Vai começar o verão, tô de latinha na mão, eu quero mais, é curtição Passo pra te pegar, ouso a farrear, me jogar no pancadão Meu escritório é na praia, sobrenome é gandaia, sabe onde me encontrar Chega lá, chega lá, já é galera, tamo junto, quem não curte, sinto muito, sozinho eu não vou ficar Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Danilo Hudson na área Vai começar o verão, tô de latinha na mão, eu quero mais, é curtição Passo pra te pegar, ouso a farrear, me jogar no pancadão Meu escritório é na praia, sobrenome é gandaia, sabe onde me encontrar Chega lá, chega lá, já é galera, tamo junto, quem não curte, sinto muito, sozinho eu não vou ficar Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Assim que é bom, meu escritório é na praia, sobrenome é gandaia, sabe onde me encontrar Chega lá, chega lá, já é galera, tamo junto, quem não curte, sinto muito, sozinho eu não vou ficar Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Vem suadinha em mim, se joga com toda pressão, me mata, me deixa no fim, no fim, assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom